Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, se tu não conhecia antes, meu nome é Alan Aqui é a Vina E aqui é o Milton No vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, mas muito legal Vamos estar aqui a reagir a um vídeo do hospital privado no Brasil Que praticamente não parece privado, parece a mesma coisa que o público, o SUS Praticamente o SUS, pra quem sabe que já tem muitas vantagens, lugares, setores, aí tudo limpo, tudo organizado Parece que o hospital privado no Brasil e o público não tem tanta diferença Então vamos reagir aqui a um vídeo privado pra gente ver se é semelhante mesmo ou não Nossa, o setor já começou bem lindo Lindo, sim Eu acho que Olha o sofá então Aqui acho que é sala de internação Aqui eu pensava que era banco de socorro Ah é? Eu achei que era a sala pra receber as pessoas Tá, é isso aí É banco de socorro? Ah ok, não sabia Uau Aqui é na sala de espera Aqui acho que é sala de espera, assim, quando se trata de visita, essas coisas bem... Ainda tem uma TV pra os visitantes estarem ali à espera, mas... Os doentes também à espera de atendimento Olha, o que que é isso, gente? É algo bem moderno e importante, muito importante É hotel, é hospital, é hospital Busque da Saúde Ah, hospital Busque da Saúde, que interessante o nome já... A coisa mais boa que eu já reparei aqui é que vocês ficam sozinhos na sala E também tem as coisas, essa cadeira é pra esperar o seu paciente na cama Sabe, é quando o que é, se você, as pessoas talvez estão internadas aqui Sim, na cama Então, quem vem visitar pode sentar na cadeira E é muito importante, assim, você não tem que chegar e parar ali Sim, mas nós habituamos chegar, parar, conversar com um doente, a pé Então, pode até sentar na cadeira Você sai e vai embora Sem demora, mas aqui... Olha aí a sala Bem interessante Nossa! E aí é doente a ver uma TV Aham! Como não se recuperar lá, rápido Não tem como Eu tô vendo que aí tem um... Um guarda... É, guarda-coisas, né? Pra você guardar... Um armário Acho que é pra colocar os seus pertences Nossa! É uma coisa muito, muito boa É um lugar muito organizado Às vezes eu não tenho como deixar as suas coisas no chão É que na verdade, é claro Você numa sala do doente, né? Ter uma TV Você tem que ter uma TV na sala lá, antes de entrar no quarto É verdade Mas na sala também é bom, é muito importante Já gostei da iniciativa deles Nesse hospital, busque da saúde Os doentes se divertindo É verdade Se... Se distraindo Porque... Quando você não se distrai da... Você fica até... Pensativa E os problemas começam a ficar mais A sala também tem outros hospitais que nem te deixam você entrar com o telefone Pra se divertir Você só fica à espera da visita Pra poder conversar Olha, então assim... Como a TV já é legal Uhum 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 Aqui já é duas camas pra dois pacientes Uhum Bem interessante Uhum É um sítio fresco Fresco e organizado e não tem muita confusão Não Sabe? O problema é já é confusão Não precisa ter muita gente na mesma sala Bem agitados E outros gritam Gritam E aí incomodou o paciente que já está quase se recuperando Então aqui já é uma coisa bem moderada, controlada, né? Sim Então isso é muito importante É Então isso é muito importante É Uau Aqui já eu acho que são daquelas salas pra fazer cirurgias Pois sim Pra já ver por causa das máquinas E percebe uma coisa aqui A tecnologia A operação A operação Essas máquinas aqui Acho que é pra isso A tecnologia é bem avançada Olha aí Esses tubos aqui É pra pessoas com asma Talvez Bem Não, mas na verdade esses tubos Talvez Tem a ver com o Coisa É gás Aquela coisa Quando alguém sofre Asma Então As pessoas com asma É São essas coisas que ligam Pra pessoa conseguir aspirar Ah, é verdade Tem pessoas que acabam forte Sim, sim Então essas máquinas devem ajudar Ajudar O paciente a se recuperar bem mais rápido Sim Uau Tem até ar condicionado A iluminação boa Boa sim Eu já gostei porque esse lugar Não é daqueles que os médicos são negligentes Que negligenciam os pacientes Aqui as coisas parecem bem retas Quando é pra tratar do paciente O paciente tem todo o controle Sabe? Já achei muito bom ter máquinas pra controlar até O bem A saúde do paciente E aqui é pra que? Tem televisão Tem até uma TV também Tem até uma carna o importante é que tem todo o conforto, aqui é a sala de chupela de visita então para serem atendidos ali é tipo para invitar aquelas filas enormes quando chega a sua vez, você vai marcar a sua consulta muito muito bom, muito muito bom e ainda te distraem de dar um mimo de uma televisão é organizado é aqui acho que é para fazer encografia, para ver o sexo do bebê por causa dessas máquinas eu acho que é para isso, as mulheres se deitam e estão levando aquelas máquinas, colocam aqui na barriga, começam a ver qual é o sexo do menino, essas coisas aí é para ver se a pessoa está tendo dificuldade, alguma coisa assim, escolher o sexo do bebê para verem e fazer o acompanhamento da gravidez durante os três meses, acho muito muito legal é sala bem organizada acho que deve ser um escritório para fazer testes não, mas também tem essa cama aqui ah quem sabe pode ser sala de operação e tal do parto ou para fazer não, não é sala do parto não aqui não é sala do parto? aqui parece sala de parto aqui é para observar então você vai se deitando aqui, vai levar dois meses e cherem um pouco um mês para fazer observação dentro da barriga aqui o lugar é lindo já eu já percebi isso vendo aqui aqui não acaba aqui eu já vi nas novelas que quando você está doente controlau tua saúde conheça o televisor conheça o teléfonso você vem quando está muito grave quando você está muito grave é mais ou menos isso esses tubos te ajudam aquelas que você colocam nas mãos para controlar o sangue, sorros, usam muito essa máquina, já achei bem revolucionário, tecnológico, muito importante ter esses materiais que ajudam os pacientes. E ria super para o hospital busque a saúde. Uau, vamos cuidar saúde, vamos cuidar saúde. Olha, aqui também tem aquilo aqui. Você fala com o doutor, as com o médico. Vamos observar. Olha, aqui é para fazer as coisas de lá, é xixi. Aqui é de gravidez, sim. É de gravidez, sim. Sim, para ver os ossos, quando alguém se partiu, acho que é a mesma coisa. Eu só falo muito dessa massa, né filha? Eu sempre ouvi muito. É bom que tem, tem alguns lugares que não tem. Então aqui já pode ser sala de parco. De parco, né? Você vê essas camas, muitas camas. Aqui é o sinto, é o sinto braço ouvindo gritos, gente. O som grito, né? Para as mulheres grávidas, então. Esse hospital parece ser um hospital de arco. O que? Muito organizado. Muito organizado. Então, sabe o parco? Pareceria aqui. Eu vi um sinto aí que quando você tira um bebê, vão lhe deixar ali. É incubadora. Essas duas coisas parecem incubadoras também. Deixa eu ver? Sim. Você coloca a criança quando não está boa. Não, foi nascido antes do gozo, viu? Antes de chegar o gozo. Os seus meses. Os seus meses. Ah, então fica quanto tempo dentro da gente? Não, depende. Depende, né? É normal ficar muito tempo ainda. Fica nem um ano, até pode ficar uma criança. Sim. Ah, é? Sim. Não se alimentando, se alimentando por quê? Não, se alimentando com esses tubos aqui. Só tubos? Sim. A mãe pode até tirar o leite, vai dar lá. Aquela coisa. Sim. Nossa. Já que não sei onde que. Aqui só pode ser a sala de controle. Essas aqui estão a versão incubadora, já que é? O lugar é muito limpo, muito, 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 muito limpo. Ah. Coloco as crianças aqui, nas incubadoras. Aham. Muito interessante esse vídeo já. Muito bom. Sim. Gostei desse hospital do Brasil. Muito, muito tecnológico. Tem bastante de tudo mesmo. Parece aqueles hospitais que quando o paciente está com grávida, tem tumor, não é daqueles hospitais que precisam de reforço de outro hospital para ser tratado. Você entra aqui e já está. Você vai estar bem. Exatamente. Você entra aqui. Você vai ser transferido para outro lugar. Não. Acho que você entra aqui e já está tudo. Legal. Só espero que os médicos também sejam bons, bem informados para essa causa. É. O lugar já fala muito por ele mesmo. E essa coisa, acho que você coloca a sua cabeça, te fazem um check-up. É o que se diz, se diz análise geral. Ah, sim. Uma análise geral. Todo o corpo. Sim. Todo o seu corpo. Eu nunca vi isso aqui. Tens razão. Também não, vocês vão querer ver. Um hospital, na verdade, não é um lugar que você pode até elogiar muito. É verdade. Não. Eu elogio assim de quem? Eu elogio assim de... É uma comparação. É uma comparação. E sempre de ter algumas coisas. É muito importante ter, porque é claro, a doença nós não sabemos de onde vem e tal. É importante nós vermos quais são as boas condições de um lugar que não é bom. É. É mais ou menos isso aí. É claro. Cemitério, não se aprecia, não se aprecia o hospital. Mas é importante ter conhecimento do que acontece nos hospitais. Porque eu também não vou sentir dor de cabeça para o hospital e ir ver uma péssima coisa. No próprio estado de má atendimento. Mó atendimento. Então isso não seria bem agradável. Não. Eu estou apreciando esse sentido de ter boas coisas. Boas. Para atender um paciente doente. Não que eu quero ficar doente para ir para lá. Jamais. Para ir para lá. Quem quer isso? Ninguém quer ficar doente. Sou bem assim com saúde. Aqui é para fazer todas as análises. É. É importante ter. Super importante. Imagina se não tivesse uma pessoa que está precisando mesmo dessa análise. Corvo lá ali. Corvo inteiro está precisado. Então pessoal, esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Esse hospital realmente é um hospital muito necessário. Organizado. Organizado. É claro. Minha mãe estava falando agora que o hospital é um lugar que a gente não pode apreciar mais. Sim. Eu estou falando no sentido da gente apreciar o que bom que tem lá. Qual é esse bom que tem lá. As melhores condições. As melhores condições para atender um paciente. Porque imagina se eu fico doente. Não tem falta de... De materiais para o atendimento. Comprimentos. 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 Quando as crianças... Quando a mulher da o parto. Antes dos dias. É. Imagina se minha mãe ficar grávida agora e ela vai para o hospital e ela não ter chegado os meses dela para dar o parto ainda e não ter o material para ela dar o parto. Imagina se não tem outras maquinas, é importante ter sempre, então estamos a elogiar mais ou menos isso nos hospitais do Brasil, então, que não é diferente do SUS, porque o SUS não tem nada diferente dele, tem tudo que tem no hospital o SUS, que é privado também. Já nos convidamos aqui no canal a se inscrever, deixar o like e ativar os dinossos para não perderem nada do canal, tá bom galera?